Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Legion! E com essa build aqui, tá bom? E ela consiste no Save the Best pra eu poder recarregar mais rápido os meus hits, tô com Shadowborn pra poder aumentar meu campo de visão no Legion, é muito bom. Bamboozle pra poder pular a janela mais rápido e ela ficar bloqueada, e Anduin pra poder counterar paletes, tá bom? Se eu tiver no poder e o cara me estonar na palete, é muito melhor do que eu ter a fadiga do poder, então esses quatro aí são muito bons, porém o foco desse vídeo são esses dois addons aqui, tá bom? Basicamente, tô com ele de decent bottom, tá bom? Basicamente assim, quando eu pulo uma palete com poder, a palete quebra. Basicamente é isso, eu pulo a palete com poder, a palete quebra, e se eu acertar alguém com poder, o mapa inteiro fica com o meu rasterro, então os caras não sabem se eu tô chegando ou se eu não tô, se eu tô longe, se eu tô perto, então é muito bom. Esse addon é o melhor pro Legion, disparado. E tô com Cold Dirt, tá bom? Basicamente é pra diminuir a minha fadiga quando eu saio do poder, porque a fadiga é muito longa, tudo que eles podem fazer pra ferrar isso que eles fazem, e a fadiga é muito longa, então eu pulo a palete, quebro a palete e já saio do poder com a fadiga rápida, e eu já consigo derrubar o cara muito rápido, tá bom? Esse é o intuito desse vídeo, mano, pular a palete rapidão, quebrar a palete, saio do poder e já derrubar o cara, e eu consegui fazer isso muitas vezes, além de muitas players legais, então esse vídeo tá muito bom, mano. Com o nosso querido Money Legion, né, velho, não podia faltar essa build insana, sem mais enrolações, bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho, Legionzinho não é uma tarefa fácil, porém dá pra fazer a partida perfeita, jogar da forma mais eficiente possível. Vamos lá, velho, tá. O negócio aqui é patrulhar gerador, início é isso, a gente vai nos geradores que estão meio longe, a gente patrulha eles, fica olhando. Se tiver alguém, já compra a Chase, que com Legion é free hit aqui, eu já tenho um cara aqui, ó, eu parei de falar pra ouvir, eu não sei se ele foi pra lá, ele correu pra cá. Ele contornou por fora pra eu não conseguir o hit tão rápido, porém, aqui eu ligo o poder, ele não vai atacar a cheque nunca, na verdade, óbvio que ele ia atacar a cheque, né. E agora eu já saio aqui da fadiga, com o meu addon, ela vai ter que gastar a cheque agora, isso é perfeito, conseguir a cheque logo agora é perfeito. Agora eu já vou sair, ela me cegou, então ela me cegando, ela me dá burn, e aí eu fico, eu entro na fadiga, né, porém era isso que eu já ia fazer, então não faz, não fez diferença ela fazer isso, tá ligado. O único que foi bom, porque ela me cegou e eu não vi pra onde ela ia. Ela tava expulida de volta agora. Pular aqui, pra bugar ela, ok. Eu vou conseguir o máximo de palete possível agora, velho, ela vai conseguir buscar essa palete. Ok, perfeito. E ativa aqui, ó, pula e ativa a fadiga, ó. O cara vira uma metralhadora de palete, mano, simplesmente, é isso, velho. É isso, mano, o cara tem que gastar muita palete pra fuzil da Chase, tá ligado, isso é muito bom, velho. Eu peguei ela relativamente não tão rápida assim, porém eu consegui muita palete boa, mano, consegui a cheque, consegui aquela palete, então foi nice, velho. Consegui aquele canto lá, porque elas não vão poder mais fazer nada contra mim. Bom, beleza. Eu tô sem barbecue, então eu não tenho noção de onde os caras estão, então agora é a mesma coisa que eu fiz no início, patrulhar a gen. Tá, já ouvi gente aqui, perfeito, geralmente eles vêm aqui pra cima mesmo. Eu vou vir aqui, se for obsessão eu vou usar o poder, a obsessão é a feng em mim, então tamo safe, bora lá, velho. Já vai descer, vai ficar aqui agachado. Só desceu ou veio pra cá, talvez? Não, a pessoa só desceu mesmo, sumiu, velho. Desapareceu, mano. Não, desapareceu mesmo, a mina sumiu, velho. Tá, acabaram aquele gen lá, então eu vou aqui. Agora aqui os caras não vão sumir, não. Aqui os caras não vão sumir, não. Beleza, é a feng aqui, né? É uma feng, tá? Eu vou usar o poderzão nela então, beleza? O cara acabou lá. Nossa, o cara já tá indo salvar a mina lá, pode crer. Eu não vou conseguir chegar naquele cara ali com o poder, porém eu vou chegar bem perto, tá ligado? Então tá suave. E tá indo pro lugar onde não tem nada, então ali eu só usei um bambuso na janela que acabou o looping pra ele, tá ligado? Então isso é muito bom. Vê pra onde ele vai vir. Vê que eu vou pra cá. E agora eu dou um walkzão aqui que eu acho que ele não vai entender. É, exatamente. Aqui eu vou dar um M1zinho nele normal mesmo. Ali a mina não gastou palet ali, pode crer, tá? Então aqui ainda tem palet. Se conseguir essa palet aqui, acabou essa zona, tá ligado? Muito bom. Então agora eu vou pegar a teasing desse cara, vou correr reto mesmo, só apertar W, mano. Só apertar W nesse cara. Vou usar o bambuso aqui pra acabar com o looping. Ele usou o life lá pra frente, tá? Talvez ele tenha gente aqui em cima pra fazer o gerador, né? Pode ser que sim. É, eles vão acabar. Não vai ter jeito desse gerador aqui. Já vou tomar 3 genes já, velho. Mas ok, é a vida. Ele já usou o park de exaustão dele, então tá suave. Vou pegar esse cara e vou enganchar, mano. Fazer o quê? Pegar ele e vou enganchar. Não vou conseguir... É, proteger esse gerador aqui nem ferrando, velho. A não ser que não tenha alguém aqui, porque aparentemente não tem ninguém ali, velho. Tentar subir pra ver, velho. Se não tiver ninguém aqui, eu chuto e pronto, tá ligado? E eu posso dar uma olhadinha pra ver se tem alguém aqui por perto, tá? Ninguém acabou o gerador aqui, então. Beleza. Perfeito. Se eu tivesse com um pop agora, hein? Um pop salvaria bastante nessa situação aqui, hein, velho. Deixa eu ver se tem... Pera, eu tô... Eu vi ele ou tem uma mina aqui, velho? Bom, eu vou lá naquele gerador lá, então. É porque se eu deixar salvar ali suave, eles vão salvar e vão fazer aquele gene ali de cima. Eu vou tomar mais um, tá ligado? Mas eu vou tentar arriscar essa pemba aqui, vai. Vou atrás dessa mina. Vamos lá, velho. Agora eu vou dar a volta por aqui. Beleza. Perfeito bait. Perfeito bait, mano. Nice demais, velho. Eu vou sair pegando ela aqui pra não... Não ter risco de alguém salvar ela na palha, então eu tô suave. Aqui tem... Aqui não tem gancho por perto. Eu vou ter que vir nesse gancho aqui de cima. Tá bom, vai. Meu Deus, essa aqui tá tensa, hein, mano. Essa aqui tá tensa demais, velho. Eles vão acabar que ele vinha lá de cima com certeza absoluta, mano. E eu vou dar um chuchinho nesse gerador aqui agora, velho. Beleza, já é a segunda dela. Eu tenho que focar em matar alguém rápido pra conseguir dominar bem a partida, velho. Acabaram lá, pode crer. Já imaginava. Agora eu vou tentar achar uma chance com alguém por aqui. Aqui por perto seria bom achar alguém, tá ligado, velho? Eu vou subir, velho. O cara pode estar muito por aqui ainda. Ela realmente tá aqui, ó. Vou bater nela que eu já vou ter a visão de todo mundo. Eu vou correndo pra lá. Vou correndo pra cá. Talvez eu chegue com o poder. Eu acho que eu chego sim. Eu consigo hit nesse cara. Consigo. Beleza, perfeito. Agora ele vai salvar. Já estando machucado, ela vai querer tankar por causa do BT. Exatamente. Beleza, só que aqui eu consigo counterar. Perfeito. E agora eu vou atrás dela. Eu vou esperar o BT dela. Pra conseguir uma pressãozinha maior. Vou esperar, vou esperar, vou esperar. Beleza, aqui ela já cai. Perfeito, mano. Counterei o Bottle Time. Bottle Time é quando esse do AIS tem Bottle Time. Ele salva alguém. Se a pessoa estiver no meu raio de terror, né? Se ele estiver no meu raio de terror e ele salvar essa pessoa, ela não cai por alguns segundos. Você mesmo tomou no RIS, tá ligado? Então o que eu fiz foi esperar esse Bottle Time. Porque como ela quis tankar por ele, então obviamente ele tinha o Bottle Time, tá ligado? Bom, aqui a mina tá aqui ainda, tá? Eu tenho que agora tentar jogar. De novo eu ganhei aqui por perto. Tô com uma pressão bem melhor agora. Um no gancho, outro no chão. Se eu pegasse aquela mina, ela não tivesse ideia, seria perfeito. Então eu posso tentar ficar por aqui. Por enquanto, pelo menos. E, velho, tá. O cara já tá indo lá salvar, tá vendo? Beleza. Aqui ele só vai... Ah, ela levantou. Foi ela mesmo que levantou, tá? Beleza, derruba ela. Provavelmente ela vai ter... Bora, eu vou derrubar esse cara aqui. Não, não tem bolo. Perfeito, então. Então bora. Agora eu vou atrás dela. Ela levantou no break, mas ela fez burrice, velho. Ela tinha que ter esperado um pouquinho eu sair. Só que como eu voltei, deu bom, tá ligado? Beleza, a minazinha tá morta. O Dois, eu vou deixar aqui no chão. Porque ele tá em canto de mapa ali. Então eu vou deixar ele por ali por enquanto. Até porque ele pode ter DS. Então eu quero dar o trabalho pra eles de ir salvar o cara, tá ligado? Então, pra conseguir administrar. Bom, aquela mina já morreu. Então agora eu vou só olhar os geradores. Tem gente pra cá? Não, tem ninguém pra cá. Então eles vão tá indo lá curar aquele Dwight. E eu vou voltar lá porque senão eles vão fazer o gerador. Ó, rilaram ele, nice, pode crer. E agora eu vou voltar e vou tentar prender ele nessa zona do mapa. Se eu prender eles aqui, vai ser nice demais, mano. Tá os três aqui, pode crer. Eu vou atrás desse Dwight. Simplesmente derruba ele. Agora eu vou na Fang. Eu vou pegar um hit na Fang. Depois eu vou no outro cara ali, velho. Ah, achei que aqui ia ter a pallet. Ok. É, será que eu consigo... Ó, a gente crê, beleza? Aqui já quebra, tá vendo? E agora o cara tá ali curando ele. Não, ele só foi pra lá mesmo. Ele não tá curando o Dwight, velho. Ele só foi embora. Vou continuar por aqui que da Fang não vai ter pra onde ir. Dead Rage não tem... Ela tem sim, mas... E acabou o Dead Rage dela. Perfeito, mano. Enganchadinha. Será que ele vai voltar pra rilar o outro Dwight? Ou o cara é cagão e não vai nem voltar nada não, filho? O cara tá nem aí? Tá nem aí, tá nem aí, velho. Eu vou enganchar esse cara aqui então. Ele não morre no gancho, né? Eu acho que ele não morre, velho. Acho que vai ser a segunda dele. Perfeito, enganchadinha ali. E agora eu não sei o que aquele cara vai fazer. Eu acho que ele vai salvar esse Dwight aqui, viu? Sabia, mano. Eu sabia. Barretzão. Beleza, eu vou atrás desse Dwight. Ele vai lá salvar aquela mina sem problema nenhum, velho. E agora, basicamente, a partida tá dominada, mano. É só pegar a Chase com esse cara. Eu tô com o Save the Bastion, então a Chase vai ser muito mais rápida. Ele tem Life, então eu vou pular aqui. Porque vai que ele contorna por aqui exatamente. E aqui ele cai, mano. Enganchadinha. Agora eles vão tá lá, talvez vão ficar se curando lá. Mas eu acho burrice. Eu acho que eles deviam salvar e sair correndo dessa zona aqui. Porque essa zona aqui, meu amigo, com os addons que eu tô, com a build que eu tô, eles não vão poder fazer muita coisa. Nossa, eu não fazia ideia que ele tá dentro do armário. Se ele não sair, eu não ia abrir aquele armário. Eu não fazia ideia que ele fosse entrar no armário, mano. Mas daí caiu, né, amiguinho? Nota o day, velho. Morto, morto, meu irmão. E agora onde é que vai tá a Fang? Eles não saíram daqui tão rápido assim, mano. A Fang poderia estar aqui ainda. E ela com certeza tava aqui, tá ligado? Tipo lá... Uh, achei a Fang. Será que a gente tá aqui? Não. Tudo bom, Fang? Tudo bom, Fang? Vai pra palite, vai pra palite, vai pra palite. Vai pra palite. Taca a palite aí, amiguinha. Eu vou... Eu vou fazer... Eu vou obrigar ela a correr pro outro lado. Ah, valeu. Ela me atravessou. A mina é tipo... Uma benda que atravessa, velho. Ok. Ela pulou a janelinha. Aqui vai ter uma palite. Ela não quis dropar a palite. Eu não sei se foi uma missplay dela ou não. Ela vai buscar a janela agora, pode crer. Ela vai pular de novo? Não, ela só foi reta e aqui... Não tem ideia deagem? Então GG, amiguinha. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Estamos aqui no mapeinha do Pirâmide Red, no Midwitch, mano. Não é um mapa fácil, porém vamos lá. Dá pra aplicar bem uma pressão de mapa aqui. Vamos ver se a gente consegue, mano. Porque não é fácil, mano. Vamos lá. Pera, tem um cara fazendo meu totem aqui? Tem. Eu vou dar M1zando ele normal, perfeito. Ele dropou a palite e cancelou toda a minha animação. Isso é bom demais, porque eu já consigo voltar rapidão e já destruí a palite. O Enderinha é bom no Legion, muito bom por causa disso também. Ainda mais no poder. Agora ele vai campear outra palite, beleza? Eu vou pular aqui. Beleza? Ele vai querer dropar isso aqui também. Beleza? Agora é só... E aqui ele tá morto. Dropou três palites já. O cara é uma lenda. Ah, ele ficou aqui mesmo. Eu fui ali só pra garantir, né? Vamos ver se ele vai ter Dead Hard ou alguma coisa. Não precisa não. Isso pra gente ficar aqui, mano. Fazia tempo que eu não vi alguém usar essa palite aqui, porque ela sua palite é uma bosta, mano. Hello, amiguinho. Eu sei que você tá aqui. Eu sei que você tá aqui. Não adianta correr. Quer dizer, adianta sim, né? Adiantou. Mas tá bom, vai. Vamos atrás dela. Vou chutar aqui, né? Aqui, né? Tem que chutar na vida, né, mano? Tem que chutar, senão... Senão você me xinga. Você me xinga. E também porque é importante, né, velho? Você me xingou com razão. Pera. Ela ficou aqui, pode crer. Ela é obsessão? Não, obsessão é aném. Tá suave, então. Só dói me usando ela normal mesmo. Caso ela vá tacar a palite e tal, daí eu uso o poder pra destruir. Vamos ver se a gente consegue fazer essa pemba aqui, vai. Ela vai querer dropar aqui? Ou ela vai querer dar a volta? Ah, ok. Acho que eu consigo pegá-la aqui. Eu não sei que ela tem dead hard. Ah, mesmo com dead hard eu consegui encontrar bem. Eu dei um medium hit e aí deu certo, mano. Consegui encontrar bem o dead hard dela. Bom, aqui tem já um ganchinho perfeito. E agora os caras vão estar lá se curando ou já se curaram? Não, eles já se curaram. Eles estão lá embaixo. Eles já se curaram. Tem gente aqui? É, menos já desceu, pode crer. Você é obsessão, amiguinho. Então agora eu vou dar hitzinho normal. Hitzinho normal. E agora eu vou tentar pro lanche dela. Beleza? E agora eu faço isso aqui, ó. E aí ela tá morta. É, beleza. É, agora eles estão lá pra cima. Acho que eles vão querer talvez acabar que eles vêm lá de cima. Vamos ver, velho. É, acabaram já aqui mesmo. Eu posso... Eu tenho uma estratégia? Pera aí. Deixa eu quebrar aqui. É, não adianta. Não adianta usar aquelas estratégias agora. Depois eu tento usar. Eles só acabaram e saíram correndo. Eu vou... Então eu vou seguir esse rastro aqui, velho. Não tenho muito a perder agora. Só vou seguir guardando essa pessoa, esse ser aqui, velho. O Jake tá safe ainda. Eu não vi aquele Jake na partida, mas não vi, velho. Caramba, a mina parou aonde? Ela tá aqui, será? Não, a mina, ela saiu daqui não. Ela foi lá pra salvar a mina. Ela deve estar indo lá salvar aquela mina, velho. Ok, vamos salvar essa mina. Ok, ok, mano. Tem um cara pra cá. Ele entrou aqui. Pera. Tem alguém aqui? Não tem. Caramba, eles vão estar nesse Jake então, provavelmente, velho. Esse mapa é uma bosta pra achar, gente. Uma bosta mesmo, mano. Desceu? Desceu, nice. Beleza, falando em Jake, ó. Falando em Jake. O cara demorou pra pular, velho. Ok, quatro stacks. Só bora, mano. Não vou nem pular pra não denunciar que eu tô com o bambuzo. Beleza, velho. Só vou enganchar esse carinha aqui então. Caiu muito rápido. O intuito desse vídeo é isso. Pegar a chase rápida, mano. Hello, amiguinha. Hello, amiguinha. Tá machucada, é? Tá machucada, é? Tomou baitzão? Não tô precisando do Adon ainda, hein, velho. Meu Deus, tô conseguindo uns baits muito bons aqui. Nice. Ela vai conseguir fugir. Ela vai conseguir fugir. Droga, velho. Não acredito, mano. Eu me enrolei ali. Não tinha gancho por perto. Depois eu ia pra lá. Depois eu voltei pro basement. Acabou que eu me enrolei demais, velho. Eu sou uma lenda viva, mano. Ok, vai atrás dela, essa pemba. Aqui vai ter gancho, velho. Ela vai dropar. Beleza? Quebra. Prum. Acabou. Não tem mais o que ela fazer aqui, velho. Eu vou voltar muito rápido. E provável que ela caia aqui. Não tem o que fazer. Talvez ela pule. Não é isso? Nice. Beleza, velho. Esse combo é muito forte, mano. Eu pulo a parte e acabou. Não tem o que fazer, velho. Dependendo do lugar que você tá, não tem o que fazer. Beleza? Tá morta já? O... O... Eu vou te dar uma chance, Jake. Vou te dar uma chance, Jake. Tem redão, Jake? Por que você tá aí ainda? Meu Deus, velho. Olha a hell, mano. O que esse cara tá fazendo, velho? Olha a hell, mano. Você é uma lenda. É sério? Are you serious? Really, man? Ah, ela salvou ali, mano. A lenda. Ok, vai. Só vamos atrás dela, então. Eles só vão sair correndo. Ah, nem se é obsessão, né? É, mas eu vou... Ah, eu posso bater nela normalmente. Depois eu posso dar um M1 nela. Pode crer. Pode ser também, velho. Hitzão aqui, ó. Beleza. Pula a janela. Ela vai dropar a palete. Eu não quis dropar. Aqui. Talvez ela drope agora. Dropa aí, miguinha. Qual foi? Dropa a palete aí, velho. Aqui você vai morrer. Aqui você vai morrer se você não dropar a palete. Ah, eu vou atrás dessa mina aqui logo e GG essa partida, mano. Tamo junto, velho. É. Então vamos direto pra terceira partida, mano. Que o patrão ficou louco, velho. E pra terceira partida, eu vou botar aqui o Spirit Fury, tá bom? Que quando eu quebro duas paletes, a próxima, quando eu for ser stunado, ela vai quebrar instantaneamente. E eu vou voltar rapidão por causa da Endone. Então faz sentido usar, tá bom? É tipo um Spirit Fury infinito. Eu usei ela nessa terceira partida e eu usei ela muitas vezes por causa do Adon que eu tô usando. Então funcionou bem, velho. Depois eu acho que eu vou até fazer um vídeo usando só ela aqui. Caraca, mano. Eu me surpreendi, velho. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Calma agora no Hawking. Só mapa lenda. Só mapa que eu adoro jogar, mano. Que tá caindo. Nossa, que incrível, velho. Vamos lá, vai. Legionzinho do Hawking. Tem gente aqui em cima já? Tem gente aqui em cima já. Bora lá. Ih, tem gente aqui também, velho. Meu Deus. Pera, pera. É muita informação. Calma. A gente... No armário? Não, não vou nem abrir o armário. Eu vou aqui direto porque tem mais duas ou três pessoas aqui, mano. Tá indo muito rápido esse gem, velho. Tem três pessoas aqui, pode crer. Eu vou distribuir hit em geral, mano. Eu vou distribuir hit em geral. O cara correu pra cá. Ah, valeu. Ah, valeu. Ninguém correu pra cá. Ah, valeu. Tem alguém aqui? Não. Meu Deus, todo mundo sumiu. Os caras evaporaram, mano. Os caras evaporaram, velho. Que babáculo, irmão. Eu não acredito, velho. Nossa senhora. Tá bom, vai. Eu vou seguir esse rastro aqui, velho. Nossa, agora eu tô ensandecido, irmão. Eu tô ensandecido, velho. Que isso, mano. Ficou pra ela voltar. M1zada nela, beleza. Já vai sair droppando a parte. Como que não quer nada? É, pra essa partida eu fiz uma alteração, tá bom? Eu botei o Spirit Fury ali no lugar do Shadowborn. Tá bom? Pra poder dar aquela nosadinha no Spirit Fury. Os caras vão ter voltado pra cá, certeza, velho. Que eu quero combar o Spirit Fury com essa combinação de Adon. Que eu acho que funciona bem, velho. Ninguém voltou pra cá? Caramba, ninguém voltou pra cá. Tá, só vou dar uma chutadinha aqui então. E vou me embora daqui, velho. Ok, expulsei os três, mano. Ó, a Feng tá ali na frente. Eu vou atrás de você, ó, Feng. Eu vou atrás de você, ó. Beleza? Ah, ela é a obsessão? Beleza, eu vou... Ah, eu quebrei sem querer. Ah, não, mas é porque eu tô sem o poder. Eu não entendo esse negócio do livro. Tipo, quando você dá o hit em alguém, você não pode usar o poder, tá ligado? O poder descarrega pela metade. Eu não entendo isso, velho. Beleza, aqui foi o baitzão nela. Eu fingi que não sabia que dava pra fazer isso, mas na verdade, obviamente, né? Obviamente eu sabia, né, velho? A lenda. Eu vou... Só que ela era obsessão, né? Eu perdi minhas stacks e tudo. Só que com esse build eu já posso recuperar uma das stacks. Beleza, baitzão no build. Nice, não tem mais o que ele possa fazer aqui, velho. O cara é uma lenda, velho. Beleza. Enganchou essa mina e vamos direto pegar uma chase com ele, mano. Só bora, cara, esse build, velho. Ele correu lá pra frente. Eu tô com o Spirit Fury aqui. Eu posso simplesmente rushar. Eu consegui o hit antes de ele tacar, mano. O cara é uma lenda. Eles tão campeonando muita pallet. Tudo que eu quero agora é que eles campearem pallet, velho. Que eu vou usar isso muito ao meu favor, tá ligado? É muito forte, velho. Com essa build é muito forte. Os caras ficaram tacando muita pallet, mano. Beleza. Vou dar aqui o chutinho. Aquele pop de bobeira. Tô sem o pop, né? Mas é a vida. E agora eu vou voltar pra esse gancho que eles vão estar salvando essa mina. Não é aquele cara ali também que eles podem salvar, viu? Antes. Não, eles vão salvar essa mina aqui mesmo. Beleza. É... Eu não sei o que eu faço agora. Eu ia dar um hit na fang ali, mas... Vou vir nessa vang aqui que é melhor. Já saiu dropando. Eu vou, talvez, dar a volta aqui, ó. Eu posso tentar beitar ela aqui. Ela só não tem esse bagulho, né? Do poder descarregar. Quero só pular a pallet agora. Aqui, se lê como é que eu vou beitar ela bem, ó. Pula. Beleza. Agora bate nela. Perfeito. Ela vai pular? Ah, não. Ela só vai pra cá. Tá. Então aqui, ó. Aqui ela basicamente tá morta, velho. É, não tá morta porque tinha uma pallet aqui. Pode crer. Mas é, eu tenho Ender e tal. Então, ela misturando de qualquer forma dá certo pra mim. Beleza. Já consegui mais uma pallet. Perfeito. Eu vou quebrar essa pamba. E agora engancha ela. Tamo de novo com o Spirit Fury. Muito bom essa abelha. A gente pega o Spirit Fury várias vezes. Funciona muito bem, velho. Perfeito, migue. Enganchadinha. Agora eu vou olhar a gem. Eu acho que eles podem entrar nesse gem aqui da direita. Eu acho. É uma pressuposição. Só que ele já saiu vazado. Ele foi reto? Eu acho que ele foi reto. Eu acho que é burrice ficar ali, na real. Aqui é só roxar a hit. Não tem o que ela possa fazer. Não tem o que você possa fazer, amiguinha. Pena que era obsessão, né? Aí é meio complicado. Mas ok, vai. Só engancha ela aqui direto, então. Nice pra caralho, velho. Ele já deve tá se curando. Ele já deve ter voltado pra gem. Exatamente o que aconteceu, ó. Já tinha a gente aqui de novo, velho. Agora ele correu pra esse canto aqui. É mais inteligente o cara fazer isso, velho. Beleza. Saiu tacando a parte que nem sabia. Vou só quebrar aqui mesmo. Que eu não posso quebrar pulando, né, velho. O cara é só dropando. Eu não consigo nem usar meu Spirit Fury, velho. Talvez ele campear essa parte aqui. Não, ele não vai. Achei que ele fosse camperar, mas não foi, não. Ele tá nessa aqui? Não, ele foi reto pra lá. Ele só vai reto ou ele vai ficar? Não, tá, beleza. Eu vou dar a volta por aqui. Porque ele só vai reto pra lá, né? Pode crer, velho. Só bora, amiguinho. Só apertar W aqui. Não, ele tá aqui, tá. Não se campa palhete assim, mano. Não se campa palhete assim, vinguinho. Meu Deus do céu. O cara é um deus das palhete, velho. Ok, vai. Engancha esse pembo aqui, mano. Ok. Agora eu vou olhar o James. Já foi mais um gancho pra ele também. Ele já morre. A Fang já morre. Hum... E acho que só eles que já morrem. A Maggie e a outra Fang não morrem ainda. Tá. O cara correu pra cá, pelo visto. É ouvir os passos dele. Agora bora comprar Jesus com esse cara aqui em cima. Aqui em cima... Ah, tem dois caras aqui. Ah, eu vou na... What? 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 Tudo bom, minguinha? Eu bati em você de bobeira. Aqui, ó. Já era aqui, ó. Aqui, ó. Já era aqui, ó. Quebrei, ó. Não tem mais o que você fazer. Tudo bom, velho? A menina tem life. Eu vou... Gente, eu não vou derrubar ela. Porque ela é uma obsessão. Eu vou bater nela. E vou atrás lá daquela Maggie, mano. Mas, pessoal, ela realmente dropou, tá? Me dá uma brigada pela palha. Já tem os Spirit Fills de novo. Perfeito, velho. Agora, será que eu consigo chegar a tempo aqui no gancho? Meu Deus, meu Deus. Não, não chegou, não chegou, não chegou. Droga. Ok, eu quero muito aquela Maggie, velho. Ela escapou no Sprint Burst, velho. Deu hit fantasma no bagulho, mano. Ok, ali não tinha saído. Eu entrei ali à toa, velho. Eu quero aquela Maggie. Eu não quero você, amiguinho. Eu não quero você. Eu quero a Maggie. A Maggie subiu aqui, pode crer. Eu quero pegar a retinela, mano. Bora. Ela tá aqui, né? Hello, amiguinha. Você não vai se safar, não. Eu tô aqui já. Você não me viu, não? Ela não me viu, não é uma lenda. A mim não é uma lenda, velho. Eu tô com save the best, então aqui eu busco ela bem rápido. Se não buscar, eu tenho Sprint Fear. Exatamente. E agora sim eu busco ela. Porque eu tenho 15 Sprint Fear por segundo. Eu vou engaixar ela aqui, então. Vai ser a primeira dela. O Bill vai estar aqui ainda. Ok, ele se curou, tá? Eu digo pra ela voltar. Entrou no armário à toa. Entrou no armário à toa, mas pra que ele fez isso, velho? O cara é uma lenda. Ok, velho. Tá, eu vou trocar a obsessão. Ah, ok. Vou trocar a obsessão, então. Vai. Para, Bill. Para, Bill. Para, Bill. Deixa eu te pegar. Vai, usa teu DS aí, Bill. Se não tiver, morreu, hein. Se não tiver, morreu, hein. Ah, Bill. Dando molinho, Bill. Querendo beitar DS comigo, Bill. Ah, 2021, Bill. 2021. Em vez de correr, eu fico entrando em armário tomando a churipeira. Aqui, ela vai... Entendi, Meg. Entendi, mano. Entendi. Se o cara toma um hit e dá de cara em alguma coisa, acabou. Não tem mais o que fazer. Ela é obsessão, obviamente, né? Óbvio que ela tinha DS, no caso. Agora eu vou dar um hitzão nela. Com o poder. E vou atrás dos caras, velho. Só vou ver onde é que ela tá. Porque eu não vejo rastro com o poder, velho. Tudo que eles podem ferrar com lixo, eles ferram. Ok, hitzão. Perfeito. E agora, se tem coração, é porque eu tô vendo gente. Só vou atrás desse cara aqui, então. Tudo bom, amiguinha? Beleza. Eu tô com o Spirit Free? Não, tô com o Spirit Free, não. Mas eu posso simplesmente agora sair da fadiga. Beleza. Desativo o poder e vamos pegar a Chase com ela, mano. E daí, se ela for pegar a palite, eu uso o poder e quebra a palite em questão de segundos. Tudo bom, mano? Nem precisou, nem precisou. A mina é uma lenda, velho. Ok. Beleza. Enganchadinha de bobeira. Agora eu só vou olhar o gerador. Eu vou dar uma chutadinha aqui, porque já tá bem avançada essa pêmba. E a feng não morria, não, na real. Ela não morria, velho. Quem morre é a outra feng. A outra feng já morre no gancho. E agora eu vou atrás delas, velho. Será que elas estão ali pra salvar? Tem gente por aqui. Não, essa feng que tava nesse gerador aqui, então... Só olhar os genes agora, mano. Ok, salvaram ela. Vou voltar lá diretão, então, porque eles vão estar tudo pra cá, velho. Eles não estavam em nenhum gen que eu olhei, então eles só podem estar pra cá mesmo. Salvaram ela tremendos. Já que eu enganchei ela, foi aqui que eu enganchei ela, tá? Então eles tão correndo pra cá. É, correram pra cá, eu vou dar de cara com alguém aqui, ó. E a Maggie, exatamente, velho. Tudo bom, Maggie? Tudo bom? Como é que vai a vida? Tranquilinha, velho? Flaveira? Ah, lenda. Beleza, agora vamos atrás da feng. Eu já vi ela diretão, enganchei a Maggie, já vi a feng perfeito. É, mano, eles tão com muito pouca palha, velho. Ah, eles tão... Ela tá como aquela, podia ter usado. Achei que ela tinha saído porque não tinha palha. Pula. E sai, beleza. Já quebra. Spirit Fury ativa. Ela vai tocar outra? Olha, meu Deus. Meu Deus, mas aí você não me ajuda, feng. Aí você não me ajuda, mano. Aí você não me ajuda, velho. Você simplesmente morreu porque você é uma lenda lendária, mano. Parabéns, velho. Os caras vão tá pra cá. Ah, eu posso quebrar essa parede aqui, perfeito, velho. Bora. Quebra essa perba. E agora eles tão pra lá. Vou lá correndo com o poder mesmo. Será que eles vão tá aí em hatch alguma coisa? Ou acho que eles só erraram a cura mesmo. Então eles tão aqui se curando, pode crer. Só bora. Não fizeram o gem. Eu vi sangue pra lá. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, amiguinha. Tô te ouvindo, voicinha. Ela tava no armário? Não, acho que ela tava ali agachadinha. Ela tava indo no armário. Que babácula, velho. Vem cá, amiguinha. Nota o D, velho. Eu tô com o Spirit Fury ativo já. Quer saber? O Gen Sun é o Spirit Fury infinito, velho. Não tem como, mano. Aqui não tem mais nenhuma palha, velho. Ela só subiu? Ela subiu. É, aqui a pior play que ela pode fazer é isso aqui. Beleza. Eu já ouvi a mina aqui, ó. Abriu no baú. Cadê ela? Ela tava por aqui, tá? Eu vou enganchar essa mina e vou atrás da Fang, velho. Oh! Olha quem eu achei aqui. Eu vi o rastro dela, ao mesmo tempo eu vi a hatch. Eu achei que ela fosse estar na hatch, mas não, velho. É, amiguinha. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Ah, quase que deu. Ela tem um sprintzinho depois que dá o hatch. Quase que deu o tempo. GG, mano. Spirit Fury OP. Não tem como. Meu Deus, que doideira foi essa, mano. GG pra caralho, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Três partidinhas de Legion. Foi muito legal. Essa build é muito boa. Dominei muito bem todas as três partidas. Peguei umas lendas. Peguei umas lendas. Porém, deu muito certo todas as vezes a build. Espero que vocês tenham gostado. Fechou? Se vocês quiserem, eu posso trazer a parte 2 dessa build aí com algumas modificações, talvez. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraaaaaaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Feeling that I'm not